Do livro Acorda com uma camélia na garganta, de Nuno F. Silva, homoplata. Tenho uma homoplata magra por onde pode-se espiar a vertigem. Abraço os joelhos e dou as costas a todas as janelas. Assumo que odeias as minhas pernas que caminham no contratempo da noite. Nunca te disse, mas esperei sentado ao fim da tarde. Como trouxe essas flores mortas para te explicar tudo por comparações. Os dias trazem a pestilência e já não sabemos distinguir a solidão de um piano.